Eu trazia internações, mesmo que ele fez o que ele fez. Ele fez o que ele fez. Ele fez o que ele fez. O senhor vai fazer uma palavra no seu ministro da Sra. A gente se alegou porque a gente estava louvando e tinha o povo de Israel, do cativeiro. Eu não sei se a situação que você está passando essa noite da sua família, dos meus filhos. Deus e Israel vai tirar a sua família do cativeiro, da sua doença, e você vai se ajudar na presença do seu artigo. Hoje você quer uma corrente. Hoje você quer uma corrente. Você quer uma corrente. E você vai estar aqui. E o senhor me levou. O senhor me levou. Se você me levou. O senhor me levou. Eu venho. Meu amor. Se você me levou. Eualia. Viva a bênção, determina a vitória, Pega esse corrente, Abra as roupas do céu, Abra a chaveira do céu, Fala o arco, Fala o arco, Fala o seu nome, Fala o arco, Abra, Eu atendido o Senhor, Eu atendido o Espalho, Comi-Ezequiel, 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 Em forma à vitória, A raciocão, Praagansa, Pros jovens, Luas, Ignatuba, Nússiezas, Da na caminha af Maria, É comi-Ezequiel.. Fala o arco, 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 courtesy of the name of God, Fala a fé選ó, Eu era um par, ae, eu era um par, porque eu me pego com o outro, naquele lugar, e senti que eu ia roubar. Eu era um par, ae, eu era um par, porque eu me pego com o outro.